Olá, minhas lindas e meus lindos! Tudo bem? Então, hoje eu trouxe aqui a Isadora aqui pro canal e ela também tem um canal aqui no YouTube, como todas as outras pessoas que eu trouxe aqui e eu vou deixar aqui no link de descrições o canal dela pra vocês estar lá se inscrevendo e dando like nos vídeos dela principalmente de alguns vídeos que eu estou fazendo com ela essa semana E detalhe, quando abriu meu canal, o primeiro vídeo foi um canal nosso Então, vocês podem ir lá, tipo, correr lá e dar uma olhadinha nesse vídeo, ó Faz um tempinho, mas, tipo, foi o primeiro tutorial dela, né? É, e é muito bom, gente Então, hoje a gente vai estar fazendo o desafio, que é o desafio do alfabeto Ele é mais ou menos assim A gente vai utilizar todas as letras do alfabeto e a gente vai ter que seguir, tipo, falar uma frase com aquela primeira letra Tipo, a moeba é gostosa É, boca vermelha é bonita É, cabelo, mas grande também é Entende? E seguindo a aula, entende? Qualquer... com a primeira palavra Com aquela letra E aí, depois, o resto da frase, você pode dar uma inventada pra ter sentido, entende? Pra tentar ter um sentido Porque, na verdade, não tem A gente vai tirar a parolíba pra ver como é que vai começar Nossa, ganhou A mosca passou aqui e eu vendi É, bocejei e ela entrou na minha boca Caraca, que maneiro É delicioso, foi muito bom Égua Fala mais coisa Gostoso aquilo que você tinha me dado, hein? Hilário, também achei Hilário Jabuti tinha passado aqui na frente da tua casa O raciocínio lento É difícil que a gente tem que pensar Kinemaster É o seu editor É o meu O zambido, eu dei nele Muito louco Como você fez isso? Ah, nada que te interessa Oxi, você gosta de ovo? Passarinhos voaram pela janela Que lindo Rato Um rato Sustei Tatu e bola Eu gosto muito de tatu bola Urubu? Urubu Vaca Que louco, velho A gente nem sabe o que tá falando Whindersson Lundi, você assiste? Chícara Eu gosto Xuxa também Claro Inês Brasil, também gosto Zebra, eu amo Nossa, deu muito sentido, não é? Nossa, ficou massa Ótimo Ficou muito bom Ficou ótimo Vou lá Vai curta? Não sei Mas seria bom a gente escrever sua obsedade E ficar sem dúvida Tá, então agora a gente vai voltar As lerdezas aqui, né? Enquanto o meu zé A gente escreveu com o alfabeto Porque a gente não sabia a ordem É, é tipo Chegando lá pro meio A gente começa a dar umas confundidas A gente tem que pensar Porque a gente vai falar E tem que pensar na ordem do alfabeto Qual que é a próxima letra Aí fica, tipo De que eu penso, entende? Então tá dando meio bosta Aí pra voltar iria piorar Então a gente pegou esse primeiro aqui Então vou tirar pra gente E já Sete, ganhei Começa Z Zicado esse jogo Yasmin é muito bela Xuxa também William Eu gosto dele Vitória Não Vitória também Uva Gostoso Tarada Xuxa tarada Saudável ela Rica também Queria ser ela Por quê? Ovo Ela gosta Nunca me ouviria ser ela Mentira Lógico que é verdade Meu Deus Caon Pegou? Perdão Ai, eu Entra aí Júlia 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 é bonita Não Não, Tio não é Brincadeirinha Índio também Hipopótamo também é legal Foca também Elefantes Docinho Eu amo Com o rato Com o bolo também Barriga chapada É foda Amo Amo Ah, ficou topo Esse ficou legal Esse ficou legal Eu tô muito foda Nossa, amei Então gente Eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira Deixa muito like aqui embaixo Dá uma entradinha lá no canal dela E também se inscreva Se vocês quiserem que a gente grava outros vídeos Também deixa aqui embaixo Que a gente faz A gente faz tudo Porque a gente é Porque a gente é foda É, faz o nóis E então tá Eu me chamo e até a próxima Dei Tchau Tchau